E agora nós chegamos aqui na D-Dress em busca do vestido perfeito. Aqui a gente encontra em mim. Ah, encontra. Até porque a D-Dress é uma loja que trabalha só com vestidos, desde o tamanho 1 e vestido para todas as ocasiões. Não encontrou aqui? Não acha em lugar nenhum. O que te separasse hoje pela nossa? Hoje, então, eu vou apresentar a nossa liquidação progressiva. Começamos agora em julho, vamos até o fim de julho ou até quando durarem os estoques, né? Que nem se fala. Ai, que boa, Adri, porque agora tem uma época de muitas festas, não é? E eventos, debutantes, vem muita coisa por aí. Vem muita coisa. A gente está com toda a loja em liquidação, com descontos que vão desde 30%, se a pessoa compra uma peça, 42%, 53%. Então, quer dizer, imagina, 50% de desconto, acaba que um vestido, até às vezes dois vestidos saem de graça, né? Não, e os valores de vocês já são muito competitivos, não é? Exatamente. Gente, os valores aqui da Dedré são muito bons. A loja é uma loja maravilhosa, que em pleno munho de vento, mas vocês trabalham com valores super justos, não é? Exatamente. E liquidação, então, nem se fala. Liquidação é uma loucura, né? O que temos hoje? Então, a gente vai mostrar alguns modelos que eles são atemporais, então, que é excelente para aproveitar na liquidação. Bom, esse é um vestido atemporal, não é? Exatamente. Um vestido é um vestido. Exatamente, é. Então, assim, o modelo que vai é Réveillon. Enfim, ele vai à formatura. É um modelo todo de renda, um guipir. Então, super justinho a coisa, né? Com um foco nude. É bem como tu dissesse, num Réveillon ele vai tranquilo. Eu acho até que pra quem... Mesmo que não tenha um evento, às vezes vale a pena tu já adquirir nessa época, não é? Acho que ele é claro, com certeza. Esse aqui é um modelo todo bordado também, com decote, com tule. Tem também nas costas, né? Um decote mais profundo. Esse preto tá lindo, ó. Esse aqui é um paetê que não pode faltar, né? Olha que estilo lindo. Exatamente, ele veste super bem. Ele é todo de malha por dentro, então ele não pinica. Que é uma coisa, né? O paetê tem nisso de pinicar, né? Então, ele é todo de malha por dentro. É D3, é. D3 é qualidade, D3 é... Exatamente. Eu tô mostrando três opções de vestidos pra vocês se darem conta que dá pra comprar três vestidos. Então, às vezes a pessoa, três vestidos aproveita 50%, né? Vamos mostrar três modelos de casual agora. Esse aqui, ele é um vestido que... Isso, ele tem uma gola toda bordada em pérola e ele ainda vem com uma golinha de... Ai, que amor, de pele. De pele, né? Pra colocar por cima. Ele é bem carinha de inverno, né? Carinha de inverno, todo com uma estampa tigrada, né? Ele é um midi, ele fica super elegante. Super elegante, a gente já percebe, assim, na modelagem dele. Esse aqui, ele é um tule estampado, então, né? Tá se usando bastante agora. A manga é de tule transparente. Uma estampa exclusiva, uma estampa... Então, toda a moda da La Fille, ela foi inspirada, então, em estampas de Paris. Então, esse aqui também, né? São jardins de Paris. Então, esse aqui, ele tem um decote de gota nas costas, né? Também é um vestido que fica azustinho, ele fica super bonito. E esse aqui também... Exato, né? É eterno. É um vestido, então, também, que ele é excelente pra aproveitar na liquidação. Olha que tubinho alinhado. Porque, apesar de ser um vestido, então, da coleção inverno, ele vai tranquilamente no verão, né? Sem dúvida. Dá pra usar no inverno. Esse é o inverno e verão direto. Exatamente. Também, ele fica lindo no corpo, tem esses recortes que tá super na moda. E agora, então, eu vou mostrar um pouquinho da linha Tim também, três modelos pra aproveitar. Esse aqui, ele é um vestido que ele... Isso, ele não chega a ser uma bandagem, mas ele é um vestido que fica bem justinho. Tem esse detalhezinho que parece uma renda. Esse recorte de gota, elas adoram. Exatamente. Ele fica um amor, esse vestidinho. Aí, aqui, um de rendinha, né? Com brilho dourado. Ele tem uma manguinha que fica tipo ciganinha, né? Tá lindo esse vestido. Bem justinho do jeito que elas gostam. Bem em outros eventos, não é? Exatamente. Os eventos que elas têm muitos, né? E as mães ficam perdidas, né? Perdidas, perdidas. Então, pode trazer aqui, que aqui a gente dá um jeito de encontrar o vestido que elas gostem, né? Que fino que tá esse vestido. Exato. Também, um vestido com prata, né? Uma renda prata. Ele é todo vazado com as costas, todas vazadas. Então, assim, são vestidos que elas realmente gostam, né? Justinhos. Esse aqui, a gente tem vontade de gritar quando vê. Separei três modelinhos de criança e criança. Criança é melhor ainda, né, Carmen? Porque criança a gente tá com 50% em todos os vestidos. Não precisa... Então, assim, os pontos progressivos até 50% no adulto e criança 50% qualquer vestido. Exatamente. Então, pra aquelas mães que têm duas filhas... Olha que gracinha colocar as duas assim. Isso aqui tu te inspirasse na Tati. É, exatamente. A Tati que gosta bastante, né? A gente tem na Manu. Mas é isso, é. Elas ficam lindas. Normalmente elas adoram se vestir iguais também, né? Um amor. É um amor, né? E esse aqui é um pretinho que não é nada básico, então, né? Ele tem uma aplicação... É até um casamento, né? É um casamento, claro. Mas tanto exclusivo. Ele tem uma aplicação de uns brilhinhos, né? Na renda. Então, super alinhado. Então, assim, ó, super vale a pena, não é, gente? Infantis com 50% até que número... Até o número 12. Até o número 12. E adulto e teen, descontos progressivos até 50%, não é? Não dá pra perder. Isso mesmo. E semana que vem a gente vai mostrar a linha Festa, que também tá com descontos iguais, né? Progressivos. É isso aí. A The Dress fica aqui no coração do Munho de Vento, na Luciana de Abreu, esquina Calbarão do Santo Ângelo, com estacionamento e, ó, só vestidos. E os cumprimentos pra eles também. Claro, com certeza. Semana que vem a gente volta.